14 novas motos, zero quilômetro, meu filho, para se comprar no Brasil em 2025. Será que você lembra de todas? Tem coisa nova vindo por aí? Fiz uma listinha legal pra você. É, americano, o ano de 2024 está quase chegando ao fim, vamos dizer assim, estamos já nos 45 do segundo tempo, e eu preparei uma lista aqui pra gente discutir nesse vídeo de hoje, que eu acho que é bem legal até pra gente relembrar das possibilidades que nós temos para o ano que vem, cara, de 14 motos, zero quilômetro, que você pode ter a oportunidade de comprar aqui no Brasil no ano que vem, Brasil que passou por um momento muito sombrio, principalmente no que tange a presença de motos custom e clássicos, vou falar de coisa também que não é custo e clássico hoje lá pro final, mas eu vou te contar aqui de 14 motos, cara, não todas inéditas, mas pelo menos a maioria delas inéditas, né, motos que não estiveram por aqui e que estão a caminho, algumas delas chegando até esse ano mesmo, né, que você terá a oportunidade de comprar a partir do ano que vem, 2025. Tá preparado essa lista? Liga pro gerente, mas antes, americano, mete o dedão no like, meu filho, se inscreve no canal, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Deixa um comentário também e você ajuda o canal a se manter aqui no YouTube. Americano, cara, vamos falar o seguinte, final do ano chegando, tá na hora de você se dar de presente, meu filho, um projetinho de customização pra sua moto, você tá doido, meu filho? Quer botar um guidão ogro? Quer botar um guidão flat? Quer botar um seca-sovaco bem legal na sua moto? Cabo pra você trocar? Cicibar? Dá aquela repaginada na bichinha pra mudar o estilo de pilotagem? Moto alto custo é a nossa empresa, o nosso negócio. Tô fazendo propaganda pra ninguém não, eu sou sócio da empresa, estamos aí há mais de três anos, quase quatro anos no mercado aí, e muitas pessoas já fizeram seus projetos de customização aqui mesmo pelo canal. Você tem 10% de desconto, tá? Em qualquer compra, é um descontão legal. E pode pagar em 10 vezes, sem juros, no cartão. Presente de Natal tá aí, corre, faz o seu projeto, fala direto comigo, beleza? Bora pro vídeo. Americano, vou começar com ela, que é uma moto que já foi lançada aqui no Brasil, mas precisa ser lançada de novo, né, cara? Porque, tô falando da Super Meteor 650, né, moto que sumiu das prateleiras da Royal, e que, aparentemente, a situação começa a ser regularizada agora, a partir do mês que vem. Mês de dezembro, aquelas pessoas que estão na fila, já com o seu sinal pago, vão começar a receber suas motos, e a partir de janeiro de 2025, essa situação começa a se regularizar, e a possibilidade de que essas motos estejam disponíveis sem fila de espera, a partir do meio do ano que vem. É, eu sei que a notícia é difícil, tem um monte de gente querendo Super Meteor, mas, aparentemente, não vai ter, né, na pronta entrega, antes do meio do ano que vem, não. É uma vergonha, mas é isso aí. Mas, a questão é o seguinte, nós temos lançamento da Royal previsto ainda pra esse ano, que eu duvido muito que vai acontecer, que são de duas motos. Vou falar primeiro da Shotgun 650, moto que já foi lançada há tanto tempo no mercado internacional, que nós já tivemos até outros lançamentos que vão entrar nesse vídeo de hoje, e que tem grande possibilidade de estar no Brasil no ano que vem, tá? A Shotgun, que é uma moto na plataforma 650, linda, maravilhosa, uma moto que, com certeza, ela vai contribuir muito pro universo custom clássico, né, tem muita gente esperando pela Shotgun 650, preço melhor do que a Super Meteor, então vai custar um pouquinho mais barato. Aparentemente vai ser lançada agora, no mês de dezembro, né, ou pode ser no ano que vem também. A gente nunca sabe exatamente aonde estão essas motos verdadeiramente. A gente tem visto ela por aí em vários eventos e tal, mas o lançamento mesmo não aconteceu. Himalayan 450, moto muito esperada aqui no Brasil, moto que vai dar um tapa na peteca aí na família Himalayan, né, cara, que tem Himalayan 411 e Scram 411, que nada mais é do que um Himalayan, mais voltada aí pro estilo das Scrambers, mais voltada aí pro... mais voltada aí pro estilo das Scrambers, vai assim mesmo. Uma moto que certamente vai revolucionar aqui no Brasil, né, 40 cavalos de potência, 450 cilindrados, um motor monocilíndrico, que é um motor muito mais tecnológico do que o motor 411, né, inclusive Himalayan 411 vai meter o pé na porta e vai meter o pé do Brasil também, porque já meteu o pé do mercado internacional. Então quem tem, tem, quem não tem, corre pra comprar. Mas vamos esperar a 450, que ela tá chegando por aí. Espero que esse ano ainda, né, espero que esse ano ainda, ou no inicio do ano que vem. Próxima moto também é a Royenfield, Guerrilha 450, que lá fora chama Guerrilla 450, uma moto também que vem na mesma proposta aí, ou pelo menos na mesma plataforma, vamos colocar assim, que é melhor, da Himalayan 450, mas é uma moto também de uso misto, né, uma Scrambler, que vai adicionar bastante, eu acho que ela ajuda a furar a bolha da Royenfield, né, uma moto que traz um elemento de on-road, misturado com off-road, né, e certamente tem muitas pessoas aí esperando pela chegada dessa moto, Guerrilha 450, mais uma moto na plataforma 450, inaugurando a plataforma 450 aqui no Brasil. Nossa próxima moto, Zontes S350, é só a partir de agora que ela está disponível, embora essa moto tenha sido apresentada lá no Festival Interlagos, ela não tinha disponível nas concessionárias. A partir desse mês, ela ficou disponível aí a S350, que embora seja uma moto com 350 cilindradas, ela tem 40 cavalos de potência, então é uma moto que tem a mesma cilindrada da plataforma J, da Royenfield, né, que é Super Meteor Classic 350 e Hunter 350, mas entrega muito mais, e por conta disso aí, ela também custa, né, bem mais caro do que uma Meteor 350. Ela chega aí quase o preço de uma Super Meteor, né, 33 mil aproximadamente, mas se você, né, for ver realmente o preço praticado nos concessionários, vai ser muito mais, um pouco mais alto que isso aí, porque não tem o frete incluso no preço. Mas é uma moto que nós, lá no passado, desejamos muito que ela viesse para o Brasil, ela está aí, muito longe de estar próximo do preço que a gente queria, a gente queria um preço muito mais baixo, mas por aquilo que ela entrega, pela tecnologia embarcada que ela entrega, e pela sua alta cavalaria, ela custa mais, e também porque ela é vendida pelo mesmo grupo da Suzuki, aí, que cobra caro nas motos, né. Não tem o que fazer, mas é uma moto bem legal das ontas, pena que não tem garupa, né. Tem que colocar, adaptar uma garupa aí, se for levar alguém junto, né, se for levar a patroa, ou o marido, vamos colocar assim, que hoje a mulherada pilota mais do que homem, né. Próxima moto, uma moto que está confirmada aqui para o Brasil, já falei extensivamente em dois vídeos essa semana, que é a Calibro 700, tem duas versões, então são duas motos, né, tem a Calibro 700 Custom, né, que eu já apresentei nesse vídeo, está entrando no card aqui, não vou falar muito mais detalhes, vou falar só que ela tem 69 cavalos de potência, né, e tem a Calibro 700 Beggar, que é a mesma moto, que tem um morcegão ali, um morceguinho, né, vamos colocar assim, e os bauletos laterais também, que incrementam, que dão essa denominação de Beggar, para essa moto, né. É uma moto, cara, que compete direto com a Super Meteor 650, inclusive eu falei num vídeo aí, que a Calibro 700, chegando aqui no Brasil, por intermédio da moto Morini, que é uma marca italiana, que vai se estabelecer aqui no Brasil, está confirmada para o ano que vem, ela acaba na hora com a fila da Super Meteor 650, né, porque certamente é uma moto que entrega muito mais, é uma moto que tem uma cavalaria maior, muito maior, são 25 cavalos a mais do que a Super Meteor, que tem 47 cavalos, ela tem 69, com motor de 700 cilindradas, uma moto cheia de tecnologia embarcada, e uma moto que, pelo menos lá nos Estados Unidos, custa mil dólares mais barato do que a Super Meteor. Será que aqui no Brasil ela custará mais barato também? Se custar, meu filho, Roenfield já arrumou um concorrente forte nesse mercado, na casa das médias cilindradas aí, e ela acaba com a fila da Super Meteor, pelo menos é o que eu acho, as duas motos, tanto a Calibro 700 Custom, quanto a Calibro 700 Beggar. Nós temos também, chegando agora nesse mês, a partir do dia 19, a previsão é essa, pelo menos duas motos da Shinerai, são elas a Denver, 250 cilindradas, e também a Titanium, 250 cilindradas, são motos que são da Lifan, seriam as Lifan na sequência V16S e V16, respectivamente, estou falando da Denver Titanium, e são motos que vão custar na faixa de 18 a 22 mil reais, inclusive eu tenho uma moto dessa, que eu ganhei da Shinerai, que eles vão me entregar aqui em casa, estou ansioso para receber essa moto aqui. São motos que vão ocupar um nicho, que estão desocupados aqui no Brasil, na casa das 250 cilindradas, nós temos uma terceira moto da Shinerai, que é a Shinerai Iron 250, a diferença das duas anteriores, para essa terceira, é com relação ao motor, as anteriores tem o motor em V, da Lifan, a Iron 250 tem um motor que não é em V, que são cilindros paralelos, e um motor que entrega 27 cavalos de potência, enquanto as motos que tem o motor em V, que são a Denver e a Titanium, elas entregam apenas 20 cavalos de potência, mas como são motos muito mais leves, do que as motos da plataforma J, da Roenfield, elas certamente não terão esse problema, de não entregar uma velocidade final decente, vamos colocar dessa forma. Nós temos também a esperança, de que chegue no ano que vem, não tenho confirmação ainda, apesar que alguns canais já confirmaram, que essa moto vem no ano que vem, que é a SWM 1200, e aí sim, estamos falando de uma moto custom, de alta cilindrada, que competiria diretamente com as motos custom de alta cilindrada, que nós temos aqui no Brasil hoje, que são todas da Harley-Davidson, com exceção da Triumph Speedmaster 1200, mas essa SWM 1200, que é chamada de Stormbreaker, ela é uma moto que tem um motor muito similar, ao motor da Harley-Davidson, o Evo, é uma moto que tem feito muito sucesso, lá na Europa, que custa aí na casa os 50 mil reais, na conversão direta, 60 mil reais, vamos colocar assim, está bem abaixo do preço da Harley-Davidson, e tem chance de fazer sucesso aqui no Brasil, embora a SWM seja uma marca, que pertence à Shineray, desde o ano de 2014, elas serão vendidas como SWM, outras motos da SWM, também virão por intermédio da Shineray, também sempre tem a possibilidade da Shineray, terminar de fechar o contrato, a QJ Motors, QJ Motor, não tem o S, e trazer motos como, por exemplo, da família das SRVs, 300 e 350 cilindradas, são duas motos aí que vão, se vierem, vão fazer muito barulho no mercado nacional também, tomara que venham, porque seria a porta de entrada, para a chinesa QJ Motor, que é uma marca que se desponta bastante, no mercado mundial, seria a porta de entrada dela aqui no Brasil, e certamente ela teria muitos modelos, para suprir o mercado nacional, e dar aquela moral para a gente, mais ainda, nesse universo das custom barra clássicas, em adição a essa história toda, nós temos também aqui, sempre existe a possibilidade da Bajaj, resolver trazer suas motos custom, porque ela tem moto custom também, e são motos que homologam aqui no Brasil, estamos falando aí de duas motos, com 220 e 160 cilindradas, nós temos a Avenger 220 Cruiser, e nós temos a Avenger 220 Street, são duas motos bastante similares, uma com aspecto mais custom clássica, outra com aspecto mais custom moderninha, e além disso aí, nós temos a Avenger 160, é a Avenger Street 160, que seria uma moto parecida com a Avenger 220, mas com motor 160, também muito dentro da proposta, das motos custom, de baixo cilindrado aqui no Brasil, eu não sei se a Bajaj, não vai trazer essas motos aqui para o Brasil, para incorporar motos, de categorias diferentes, no seu line up, porque ela tem linha de produção própria, aqui no Brasil, então ela pode fazer isso, facilmente, concomitantemente com essa história toda, nós temos também a possibilidade, da chegada da Classic 650, que foi lançada agora, no Akeman, no festival da motocicleta, lá de Milão, que é o mais antigo do mundo, e por consequência, o mais importante também no mundo, Classic 650, que começa a ser vendida na Índia, agora no mês de janeiro, então pode ser, que até o final do ano, ela dê as caras aqui no Brasil, quem sabe, e finalmente, nós temos uma moto também, que é bastante esperada aqui no Brasil, que está fora do circuito das custom, que é finalmente, a Yamaha, depois de cinco anos, os caras de lançamento, vai trazer a T7, a Tenerê 700 cilindrados, e a boa notícia, a grande notícia, é que será a versão atualizada, pelo menos isso, pelo menos, porque assim, vamos falar a verdade, não é possível, que ela aventaria a possibilidade, de trazer a versão ultrapassada, mas não, já confirmaram, que é a versão atualizada, aquela que foi lançada, recentemente, no Akeman, com toda a tecnologia embarcada, e certamente, será um sucesso, aqui no Brasil, beleza americano, chegou até aqui, comenta aí para nós, é muita moto no Brasil, para saber que você assistiu esse vídeo, até o final, beleza americano, hoje é quinta-feira, meu filho, um grande abraço para você, um restinho de semana aí, cheio de energia positiva, e vibração, é o que eu desejo para você, e para sua família, um grande abraço, e daqui a pouco, eu volto, beleza, tchau tchau. Fala americano de Araque, você certamente, já ouviu falar aqui no canal, da V2 Motor Hub, né cara, que é um centro, compartilhado de serviços, para o motociclista, e agora, ela está criando a oportunidade, para os motociclistas, abrirem suas franquias, deste espaço, você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário, bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo, este, já é um negócio de sucesso, e agora, vai servir como um ponto de encontro, para motociclistas, da sua região, serviços integrados, de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até, espaço para shows, será realmente, o ponto de encontro, para os motociclistas, da sua região, faz o seguinte americano, entre em contato, agora, com essa galera, para você entender, como que você, motociclista, pode se tornar, um empresário, naquilo, que você mais curte, que você mais curte, e vai comer realçando, que você mais curte, que você mais curte, muito rascos, que você mais curte, Obrigado.